Faz um mês que a Jéssica perdeu o emprego e ela não é a única na família com dificuldade financeira. Então tá a casa, né? Tá bem difícil a situação da gente botar comida dentro de casa. Tá bem difícil até porque com a minha mãe, minha mãe também aqui, o meu padrasto foi demitido por causa da pandemia, meu irmão também, aí acabou só ela trabalhando, então fica difícil. Seis em cada dez porto-alegrenses foram afetados pela crise econômica provocada pela pandemia. Foi uma pesquisa do Instituto de Estudos de Protesto do Rio Grande do Sul que mostrou em números a situação financeira da população da capital gaúcha. Conforme a pesquisa, 41% dos entrevistados deixaram de pagar alguma conta em 2021. A pandemia trouxe muitas consequências financeiras para a vida dos gaúchos, dos brasileiros de maneira geral, seja através da redução do salário, da perda de emprego, da redução da renda por conta dos negócios fechados, a diminuição nos gastos, então tudo isso acabou afetando de maneira geral a economia. O líder da lista de inadimplência é o cartão de crédito. É o segundo ano que ele aparece como principal dívida em atraso para os porto-alegrenses. E a dica para quem está devendo é procurar o credor para fazer uma renegociação, propondo condições de pagamento acessíveis ao bolso ou um desconto para o pagamento total da dívida. A justificativa para esse aumento das dívidas no cartão de crédito, na nossa interpretação, tem muito a ver com o segundo semestre do ano passado, onde criou-se um clima de otimismo. As pessoas aumentaram os gastos, elas haviam reduzido ali no início da pandemia, foi um choque, foi um susto, as pessoas reduziram. Aí no segundo semestre do ano passado, por conta da vacinação, por conta do próprio auxílio emergencial, por conta do décimo terceiro, do final do ano, e também por uma expectativa, por um otimismo que se surgiu. Além do cartão de crédito, contas de água, luz, TV por assinatura, telefone e serviços de streaming estão em atraso. 41% dos entrevistados disseram estar vivendo com uma renda menor, em comparação com o período antes da pandemia. E por isso, precisaram cortar custos em 2021. Os principais gastos que foram cortados pelos entrevistados, são aqueles gastos mais supérfluos, como aqueles itens mais superficiais, que as pessoas compram no mercado, que é possível cortar. Também aquelas roupas, maquiagem, perfume, calçados, esses itens que não são tão essenciais, e as pessoas conseguem cortar. E também muitos serviços foram cortados ou até tiveram uma redução. Apesar de todo esse aperto, a pesquisa aponta uma redução de 14% nos entrevistados inadimplentes em 2021, em relação ao primeiro semestre de 2020. Segundo especialistas, o ideal para evitar dívidas é planejar as contas parceladas e tentar criar uma reserva financeira para não ser pego de surpresa em caso de demissão. Segundo especialistas, o ideal para evitar dívidas é planejar as contas parceladas em 2021. Segundo especialistas, o ideal para evitar dívidas é planejar as contas parceladas em 2021. Segundo especialistas, o ideal para evitar dívidas é planejar as contas parceladas em 2021. Segundo especialistas, o ideal para evitar dívidas é planejar as contas parceladas em 2021.